E aí, pessoal, tudo bom? Olha, a dica de hoje, a dica de hoje, muitas pessoas confundem. Confundem porque a tradução é muito parecida. Você já ouviu as palavras land e borrow? To land, to borrow. Ah, Kennedy, já ouvi, é muita confusão, como é que eu uso essas palavras? Olha só, to land, emprestar. Ela dá a ideia de emprestar algo a alguém. To borrow, você usa quando você vai pegar algo emprestado de alguém. Então, vamos lá. To land, você vai emprestar. To borrow, você vai pegar emprestado. Deixa eu dar um exemplo para você, para ficar bem claro o entendimento dessas duas palavras. Olha só. Pegou aí? Eu vou emprestar uma caneta ao Eduardo e vou pegar o livro emprestado do Eduardo. Entendeu? Vou repetir a frase para você. Ó, I am going to land a pen to Eduardo and I am going to borrow a book from Eduardo. Viu aí a diferença? Pegou? Pois anote, marque aí os seus amigos que você conhece que querem aprender inglês e talvez também tinham dúvida com relação a essas duas palavras e mostra para eles aí, olha aí, como você usa to land and to borrow. E não haverá mais dúvida. Tá bom, pessoal? Um abraço para você, espero que você tenha gostado dessa dica de hoje e amanhã tem mais. Até amanhã.